Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Irmãos Rocha Eu sou o Rafael Rocha e estou aqui com um monte de gente Junto que está com a... Mavó Rocha Giovana Tiago Lucas Mamãe Rocha E galera, hoje está todo mundo aqui fora, do lado de fora de casa Porque nós vamos fazer um esconde-esconde-extrevo com localização Ou seja, vai todo mundo mandar foto no grupo que vai me ajudar a achar eles E eu vou precisar dessa ajuda porque não vai ser só na casa Vai ser aqui em volta do condomínio para poder ficar mais legal Então vamos lá, eu vou começar a contar já, vocês têm que se esconder em 3, 2, 1 e vai Todo mundo correndo, vai, cadê o seu lugar E agora eu vou contar aqui Gente, eu estou aqui e eu já estou indo para o meu lugar Minha avó está ali atrás, está indo junto comigo Eu não sei onde eu vou me esconder, mas eu sei que eu vou me esconder longe Aí eu estou pensando em me esconder ali na praça do skate, olha lá Ali está a praça do skate, eu estou pensando em me esconder ali Você vai ver o Lucas se esconder, o Lucas está querendo se esconder aqui dentro da piscina É só entrar Lucas, entra na piscina e fica nesse cantinho aqui Fica nesse cantinho aqui e bota a prancha perto de você Quando ele aparecer, você se esconde na prancha, entendeu? Eu estou com muita dúvida onde eu vou me esconder, mas eu escolhi esse local aqui Será que eu vou caber aqui dentro? Estou aqui na praça do skate Eles não vão me encontrar, estou bem escondidinho aqui Tem isso aqui na frente, pode ser que ele não me veja tão fácil assim, né? Vamos lá, vamos aguardar ele, se ele vai vir Alguns momentos depois Pronto, já se passaram alguns minutos e eu acho que já está na hora de procurar todos os escondedores Os escondedores, é isso que fala? Como que fala, mãe? Os escondidos Os escondidos, vamos procurar os escondidos Vamos lá, eu estava ali na casa e no condomínio, mas eu vou começar Pede a foto, pede a foto primeiro É, eu já pedi a foto, eu esqueci de falar com vocês E olha, a minha irmã mandou uma foto numa grama Vamos começar aqui por fora então Aqui na frente tem uma praça de skate Eu tenho certeza que alguém deve ter ido se esconder lá, porque não é possível Se estava ali no condomínio, eu pelo menos iria me esconder longe Para poder ter menos chance de ser encontrado rápido Olha, para cá só tem grama É, aqui só tem grama Se Giovana mandou foto de grama, vai ficar difícil Porque é a quantidade de grama que tem aqui Tem, né? Realmente Quero ver aonde é essa grama Tem vários passarinhos E eles estão protegendo o ninho, Rafael Olha, tem filhotinho de passarinho ali Ele vai atacar a gente Olha ali Ai, que bonitinho São dois ninho, olha que bonitinho Olha só Olha, filhotinho Olha que bonitinho, filhotinho de passarinho Galera, eu acho que não vai dar para ir procurar aqui Porque Galera, eu acho que eu estou com medo Eles estão, olha ali Está em posição de ataque, parece Eu acho que é melhor a gente ir para longe daqui Vamos embora Volta, volta Eu acho que Vamos por aqui, para o outro lado Se alguém tentou se esconder aqui Eu acho que também ficou com medo Ai, que bonitinho Eu não vou atacar ninguém não, tá bom? Tchau Ninguém vai pegar esses passarinhos não Pode ir tranquilo Ai, o outro aí, Rafael? Tem outro aqui Estamos chegando aqui Eu tenho certeza que vai ter alguém Porque essa área é mais um anjo da casa, né? E com certeza alguém vai ter vindo para cá pensando que eu ia demorar para vir Mas só que foi o primeiro lugar que eu vim Deixa eu pensar em alguém aqui Não tem ninguém aqui em cima Daqui de cima eu consegui ter uma visão ótima E eu já achei a primeira Achei duas Eu não acredito nisso Olha aqui embaixo Lidia ali Já doeu a primeira Já foi encontrada Como sempre, né, vovó ali? Você é sempre a primeira E mãe, olha aqui, olha aqui, olha aqui Aonde, Rafael? Daqui de cima eu tive uma visão privilegiada E eu vi que olhando ali A minha irmã está ali Ah, fugitiva Volta aqui, fugitiva Como é que eu vou subir? Pode ir vindo Quer uma ajuda? Me dá a mão Vai, vai, subi Calma, 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 calma Ajuda, ajuda, ajuda Achamos duas, Rafael Vamos para casa agora Agora nos resta voltar para casa e procurar lá Galera, a mamãe rocha me ligou lá do esconderijo dela Pedindo para eu levar para ela uma almofada Porque ela está embaixo do carro Ela deve estar no chão Deitada embaixo do carro E aí como o Rafael foi lá para o outro lado Está lá fora na praça de skate Acho que vai dar tempo de eu levar essa almofada aqui para ela Eu vou tentar Vamos ver se vai dar tempo Espero que ninguém me veja Estou aqui na garagem Vou abrir a porta aqui Mamãe rocha deve estar por aqui em algum lugar Mamãe rocha, mamãe rocha Encontrei a mão dela aqui Gente, o que é isso? O que é isso? Toma aí Valeu, obrigada Joguei ali para ela a almofada Deixa eu mostrar para vocês O que é isso? Você tem banho do carro, gente Ninguém vai te achar É para ficar gravando também, né? Como é que você conseguiu isso aí? Eu sou asbelta Nossa, você está muito magrinha mesmo Estou voltando, galera Estou voltando para o meu esconderijo Deixa eu ver Olha, o Lucas está aqui na piscina ainda E a Manoela Eu acho que ainda está aqui dentro Manoela, está tudo bem? Ei, Manoela, você está aí dentro? Manoela está aqui ainda Não, tem que fechar, tem que fechar Hora da foto Giovana e Lidia ali já foram encontradas Gente, eu estou aqui, ó Gravando o pessoal Eles estão vindo para cá E eu tenho que ficar muito concentrada, galera Porque dá para ver, sabe? Se eles olharem para o chão Eu acho que eles conseguem me encontrar Então eu vou ficar muito concentrada aqui E tentar me esconder ao máximo Então a gente veio para cá A gente nem acabou vendo as outras fotos Que a gente recebeu antes de vir para cá Então, a gente recebeu a foto da minha Dinda E ela mandou uma foto muito estranha Não dá para entender nada O que é isso? E a minha avó tinha mandado a foto dela, né? A gente não viu, mas só que a gente encontrou ela Antes de ver essa foto Mas vamos continuar procurando Chegamos aqui na casa Vamos continuar procurando aqui Enquanto eu não recebo nenhuma foto, né? Olha, olha isso Ai, meu Deus é boa Eu acho que tem alguém aqui dentro do carro Porque eu estou escutando uma voz aqui Será que não é possível? Deixa eu ver Aqui, será que tem alguém? Não, não tem Nossa, mas está aqui esse carro? Não tem ninguém aqui não Mas se não está dentro do carro Será que está embaixo? Deixa eu ver, deixa eu ver Olha, olha, olha Vai Vem cá, vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada O que? Não acredito Foi encontrada Foi encontrada Poxa vida Vamos lá Agora só falta o meu Dindo e o Lucas E o meu Dindo mandou Que foto é essa? Como ele espera que eu ache alguma coisa Olhando essa foto? Aqui não tem nada Ah, vou pedir outra foto Afinal, eu já achei minha Dinda Encontrei a Rafaela Rocha E é hora da foto Vamos lá Espero que ele mande uma foto Que ajude mais, né? Eu vou procurar primeiro Na área externa da casa E depois eu entro Que assim eu acho que vai ficar mais fácil, né? E no último esconde-esconde O Lucas ficou trolando a gente Espero que ele não faça isso de novo Eu vou encontrar ele E não vou deixar ele vencer esse desafio Será que ele vai estar na garagem de novo Igual na última vez? Vamos lá ver, mãe? Vamos lá Vamos Bom, a luz tá apagada, né? Vamos acender E será que ele vai estar aqui? Deixa eu ajudar Que da última vez Você passou dez vezes Da última vez Da última vez eu passei aqui na garagem Três vezes E não achei ninguém E tinha Lucas escandido aqui Vamos ver se ele tá aqui de novo Não Não, dessa vez ele foi mais criativo E tava Lucas aqui E a minha irmã na caixa da Barbie E não tá aqui Não tem mais ninguém aqui também E dessa vez não tem ninguém na garagem E aí, essa porta? Tem essa porta aqui Será que alguém escondeu no banheiro da garagem? Vamos ver Não, não tem ninguém também não Vamos continuar lá fora Não tinha ninguém na garagem Aproveitando que aqui tá aberto Vamos ver aqui Dá uma breve olhada dentro de casa Será que eu encontro alguém por aqui? Deixa eu só ver se tem alguém aqui atrás desse armário Que da última vez eu queria me esconder aqui Acabou que eu não me escondi E não tem ninguém Vamos continuar pra cá Aqui no banheiro Também tá vazio Deixa eu ver se já Se eu recebi mais alguma foto nova Olha só O meu Dino Mandou uma foto de Do chão Com o piso Com a pedra Eu acho que ele deve estar lá fora Será que tem alguém aqui no armário? Não, no último escondimento que a gente fez Eu nunca escondei aqui Mas não tem ninguém também aqui O que restou é ver aqui fora Eu já sei Vem cá, me segue, me segue, me segue A gente tem essa área aqui Que tem a sauna E tem um... Mãe, a gente esqueceu de ver no quartinho ali de trás Ah não, vamos correndo lá Vamos correndo Ah, tá vazio Não tem ninguém aqui Agora vamos voltar pra lá Que tem outro quartinho ali também O que eu tava falando era aqui na sauna Será que alguém se escondeu aqui? Deixa eu ver Ah, tá vazio também Nossa, eu não tô dando sorte Eu não tô encontrando ninguém Mas aqui atrás Aparentemente tá vazio aqui atrás, né? Ninguém se escondeu aqui Deixa eu só ver se alguém se escondeu na cisterna Porque é só pra ter certeza, né? Vamos ver Tá vazio, não tem ninguém aqui dentro Deixa eu fechar Pronto Eu não recebi mais nenhuma foto Eu vou ter que achar sem foto Porque eu não tô achando ninguém Peraí, eu tô vendo um boné mexendo ali Não é possível Será que é o que eu tô fazendo? Vai, 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 vai Deixa eu ver, deixa eu ver Irmã, você tava encontrando algum segredo aqui? Eu não Pelo menos você tava assim Porque eu achei o meu Dindo Nossa, mas que esconderijo é esse? Cabe? Então, ou não? Como é que eu tô nessa situação? Não, só falta... Tava faltando você Agora falta a Manu e Lucas Você foi o antepenúltimo Muito bem, muito bem Agora será que tem alguém? Manu vai ser um grande desafio Porque ela não mandou foto Na geladeira não tem... É, Manu não tem celular Então ela não mandou foto Mas vamos ver se tem alguém aqui Um bujão de gás E se tem alguém aqui Ai, não Quem tá aqui? Achei Eu fui aqui Parabéns, você foi a vencedora Eu fui aqui Basta aqui Pronto Agora falta a Lucas Agora falta uma pessoa Esse é o antepenúltimo Não, não pode faltar não, Manu Agora só falta uma pessoa E essa pessoa é a vencedora Ai, Rafael, tá tão calado, né? E é Lucas Lucas Ele ganhou Eu não acredito E ele tava na piscina Nossa, o Lucas tava na piscina esse tempo todo Parabéns, Lucas Você foi o vencedor Basta aqui Então, galera Esse foi o esconde-esconde Dos irmãos Rocha Junto com a família Rocha Deixe seu like Se você gostou Se inscreva no canal O Lucas foi o grande vencedor E eu vou fazer uma coisa por causa Que eu ganhei O que é que você vai fazer, Lucas? O que é que você vai fazer? Não Vencedor Pula na piscina Que inveja Eu também queria Porque tá muito calor Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um big beijo E eu fui 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 Nossa, ele mora todo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí